Se é por hoje eu vou mandar, eu vou mandar, mando aí Eu troco tiro, caba, rap, é sem medo de morrer Aqui é o P2C, eu sou do crime organizado, pode descer lá a rota Na capital de São Paulo, os menores cheio de ódio Com a 9 na cintura, eu tava no horário Do nada vira viatura, trocaria do caralho Eu vou contar pra vocês, mandamos um montão Balinha mudou de avés, um ficou fodido E o que deitou foi o rei